Gente, cara, tô sem respirar aqui. A UOL publicou hoje essa notícia e eu fiz uma notícia aqui no meu blog parecida, né? Que eu dei uma pesquisada e... pra dar uma detalhada pra vocês. Cara, é possível acessar a internet sem rede, sem franquia, sem área ou até mesmo no modo avião, né? Essa notícia eu publiquei aqui no meu blog, no rmbagora.blogspot.com E é o seguinte, né? Parece até impossível, mas é verdade. Você lembra daquela censura que teve na China, na Coreia do Norte e naquela revolta na Primavera Árabe, naqueles vários países, na Tunísia, enfim, naqueles países do Oriente Médio? Então, eles criaram dois aplicativos pra que as pessoas que estavam lá pudessem se comunicar com quem estava fora, já que foi censurado. Então, criaram esses dois aplicativos, Firechat e o Meshman, né? E o que que eles fazem, esses aplicativos? Eles pegam, você manda mensagem, aí quem tem um aplicativo, recebe a mensagem, aí a outra pessoa que tem um aplicativo recebe a mesma mensagem, recebe, que eu digo, roteia, né? Tipo, usa como um nó, pela rede sem fio. Tem que estar ligado, a rede sem fio ou bluetooth. E ele transmite através desses nós, dessas pessoas, até chegar numa rede sem fio. E ele publica na internet. É louco, 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 mas é verdade. Enfim, tá na UOL, peguei da UOL essa notícia. E se vocês quiserem pesquisar, dar uma olhada antes e tal, pra comprovar, vocês pesquisem. Mas eu fui no Google Play e peguei a descrição desses aplicativos, né? E eu coloquei aqui, né? Aí é uma pergunta que me fizeram. Se as pessoas que recebem as mensagens, que transmitem, elas veem as mensagens? Não, elas não veem. Vai criptografada, né? Ó, o Fairchat. É, vou falar rapidinho dele. A descrição aqui é do Google Play, tá? É, ele envia mensagens instantâneamente, gratuitamente. Não precisa de rede nem de pacote de dados. Do povo para o povo. Foi na revolução, né? É, aí ele explica como funciona aquilo que eu já expliquei pra vocês, né? E o Meshme também, ele faz isso. Eu recomendo ter os dois aplicativos, né? É, aí ele faz isso, né? Teve um desastre no caso do Meshme. Aí as pessoas não conseguiam se comunicar. Então ele foi feito, né? Aí tem essa descrição aqui do Google Play, né? Eu recomendo que todo mundo instale. Bora quebrar essas operadoras. Bora usar o Wi-Fi por aí que tem de graça. Nas universidades, nos Wi-Fis abertos aí. E é isso. Então, pessoal, se você gostou dessa postagem, instala os dois aplicativos, dá um joinha no canal, se inscreve, e bora trocar mensagens, vai colocando comentário aí, diz a sua experiência sobre os aplicativos, né? E dissem entre os amigos aí no WhatsApp, principalmente no Facebook, tá bom? Então, o nome do aplicativo é Fairchat e o Meshme, né? Eles estão escritos aqui. Aqui as figurinhas deles no Google Play, tá? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu! Tchau!